Baby, all I want of who's lost is you You, you, you Bom dia, gente! Começando o vlog assim, ó De cara limpa, de pijama mesmo E eu vou ficar assim, porque hoje o dia vai ser tenso Eu tô com a meta até o final do ano de deixar totalmente todas as gavetas, todos os armários Tudo que você possa imaginar, tudo que você abre e você vê bagunçado De tá arrumado Até que eu sou bem organizada Como vocês viram nos últimos vlogs, eu faxinei a minha penteadeira, tirei coisa que eu não queria E a mesma coisa hoje eu vou fazer com as roupas, só que tipo, eu vou fazer no nível hard mesmo, sabe? Quero tirar muita coisa que eu não usei, eu sinto que eu não tô tendo muita roupa Eu não usei muita roupa, não serve em mim, muita roupa é bem pequena Que eu já tenho tipo 3, 4 anos e eu fico guardando Então hoje eu quero tirar tudo mesmo que tipo, não quero guardar pra este ano E aí as gavetas do quarto eu vou arrumar todas E só tem aquelas duas ali do criado mudo que eu também vou arrumar tudo hoje O quarto vai ficar super organizado, não vai ter uma gaveta, não vai ter um lugar que você vai olhar e vai estar desorganizado Então essa é a minha meta de hoje Então vamos começar porque tem muita coisa pra arrumar, olha só Tanta coisa ali em cima E é isso aí, bora lá Gente, olha o tanto de roupa que eu consegui tirar tudo isso daqui Eu não vou separar ainda, tem uns que eu tenho que jogar fora, também velhinha Outros que eu vou separar pra quem eu vou dar E é isso aí, gente As gavetas já estão todas arrumadas, olha só E aí eu arrumei as gavetas de remédio, que ali fica nossos remédios E aqui fica algumas coisas de escola Então eu arrumei tudo isso E aqui também, tipo, não deixei a melhor organização Mas tá tudo arrumadinho Pelo menos a gente tem outras roupas, sabe? E aí tem as roupas do Bruno Só que, tipo, eu vou esperar quando ele chegar e tudo mais pra gente tirar Porque a dele realmente precisa tirar quase tudo E aí agora eu vou separar essas roupas aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ACHOU! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí